A gente chega de alma transparente, joga aberto e lindo como eu joguei E aí, segundeiro? Gostou desse dueto aí? Quer aprender a fazer a segunda voz dessa música? Então é o seguinte, ó, aqui a seguir eu vou colocar pra você o vídeo somente da segunda voz isolada dessa música, tá? Que é pra você aprender, cantar junto comigo, tá? Memorizar bem, pra você depois conseguir encaixar o seu dueto A sua segunda voz junto com a primeira, tá bom? Então vamos lá, hein? Canta comigo aí, segue aí É sempre assim A gente chega de alma transparente, joga aberto e lindo como eu joguei Mas a pessoa traz cartas na manga, o Lefay ganha o jogo que não mereceu E aí, conseguiu fazer a segunda junto comigo? Memorizou bem? Treinou bastante aí? Então agora é o seguinte, ó, o próximo passo É você tentar encaixar a sua segunda voz junto com a primeira E eu vou deixar o vídeo aqui a seguir, só do Paraná fazendo a primeira Faz a segunda pra ele aí, beleza? Vamos lá É sempre assim A gente chega de alma transparente, joga aberto e limpo como eu joguei Mas a pessoa traz cartas na manga, o Lefay ganha o jogo que não mereceu Eu vou mudar Vou nivelar meu pensamento aos outros Vou viver assim Vou assumir uma outra postura Vou viver melhor Vou pensar mais em mim É isso aí, Segundeiro Espero que você tenha conseguido, tá? E pra mais vídeos assim como esse aqui Me segue aqui no Instagram Que eu vou estar postando sempre pra você aí, beleza? Até a próxima! Tchau!